Qual o valor mínimo da função y igual a x ao quadrado mais 5x mais 6 Quando ele escreve a palavra valor e ele pede mínimo ou valor máximo o que ele está querendo é o y do vértice É isso, é a ideia, tá? Nós temos aqui uma equação, uma função do segundo grau coeficiente A vale 1, então significa que ele sendo positivo ele é uma parábola que tem concavidade voltada para cima e nessa extremidade aqui nós temos o que a gente chama de vértice Então normalmente ele pede quais são as coordenadas do vértice que seria um valor de x e um valor de y ou simplesmente o valor mínimo, que é o nosso caso aqui, é onde está o vértice Esse é o menor valor que nós temos para a função Se ele quiser usar a palavra valor, ele só quer o y do vértice Ele não quer o x também não, só o y Como que é feito isso? Existe uma fórmula O y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4a Sobre 4 vezes a Então nós calculamos delta e jogamos nessa fórmula aqui Então vamos pegar delta desta função Lembrando que o delta a gente calcula como B ao quadrado menos 4ac Que nesse caso nosso B vale 5 Então 5 ao quadrado Menos 4 vezes 1 Certo? Vezes 6, que é o nosso C ABC Então nós temos aqui 5 ao quadrado dá 25 Menos 4 vezes 1, 4 4 vezes 6, 24 Nosso delta deu 1 Então a fórmula é Menos delta sobre 4a Então seria menos 1 Que é o valor que nós acabamos de encontrar Não vou continuar aqui não Não quero achar as raízes não Só quero o y do vértice Então eu precisava só até o delta Só até aqui Então menos 1 sobre 4 vezes a Que é 1 Então menos 1 sobre 4 vezes 1, 4 Então menos 1 quarto é o valor mínimo desta função Então é isso pessoal Abraço, até o próximo vídeo Tchau, tchau